Então, vamos lá, meus amores, vamos dar início a mais um vídeo. Esse é o vídeo 4, né? Deixa eu ver aqui. Sim, esse é o vídeo 4. E no vídeo anterior, nós paramos na carreira 24, e agora nós vamos dar sequência com a carreira 25. E ela também é bem tranquila. Não tem aumento nem diminuição. Vou subir com uma, duas, três correntinhas, vou laçar o meu fio. Venho aqui no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. Já tenho dois. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto três. No próximo, um ponto alto quatro. Então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, vou laçar o meu fio, pulo dois pontos de base e no terceiro um ponto alto. Laço o meu fio, então, aqui eu fiz um quadradinho. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto, tenho dois. No próximo, um ponto alto três. No próximo, um ponto alto. Então, eu fiquei aqui com quatro pontos altos também. Então, eu fiquei no início de quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer toda a pontuação da carreira 25 e já retorno. Então, vamos lá pra pontuação da carreira 25. Dei aqui início com vocês, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Um quadradinho e quatro pontos altos. Na sequência, eu fiz dois quadradinhos. Sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Três quadradinhos. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Depois dos dezesseis pontos altos, eu fiz um, dois, três quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Sete pontos altos. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Sete pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e três quadradinhos. Depois dos três quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Depois dos dezesseis pontos altos, três quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. Sete pontos altos, dois quadradinhos. Quatro pontos altos, um quadradinho. E finalizei minha carreira vinte e cinco com quatro pontos altos aqui no final. Também sem aumento e sem diminuição. E agora, a carreira vinte e seis. A carreira vinte e seis, eu não tenho aumento nem diminuição. Vou subir aqui com uma, duas, três correntinhas. Laço o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos. Venho no próximo ponto de base, um ponto alto, três. No próximo ponto de base, um ponto alto. Então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base, no terceiro um ponto alto. Trabalhei aqui um quadradinho. Laço o meu fio, venho no próximo ponto de base, faço um ponto alto, dois. No próximo, três. E no próximo, quatro. Agora, vou fazer toda a pontuação, tá, pessoal? Da carreira vinte e seis. E já retorno com vocês. A carreira vinte e seis, eu subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Até aqui eu fiz com vocês. Depois eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho. Quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos. Dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Vinte e dois pontos altos aqui, tá? Vinte e dois. Depois dos vinte e dois pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também. Três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um quadradinho. Quatro pontos altos e dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Tá, pessoal? Vinte e dois. Depois, eu fiz dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Um quadradinho. 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 E finalizei a minha carreira vinte e seis com quatro pontos altos aqui no final, sem aumento e sem diminuição. Bem picada a pontuação, né, pessoal? Por isso que eu tô falando devagar, tá? Pra que a gente não pule nada. Eu espero não ter pulado nada. E agora, carreira vinte e sete. Na carreira vinte e sete, eu não tenho aumento, né, diminuição. Subo com três correntinhas, uma, duas, três, laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, tenho dois, no próximo ponto de base, um ponto alto, três, no próximo ponto de base, um ponto alto. Então, já tenho aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Trabalhei aqui um quadradinho. Agora, vou fazer mais quatro pontos altos. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto, no próximo ponto alto, e no próximo ponto alto. Então, já dei início aqui, a carreira vinte e sete. Vou fazer toda a pontuação e já retorno. Pessoal, pode ter bastante barulho externo aqui, tá? Porque a minha vizinha tá com reforma. E não tem outro jeito, tá, pessoal? Então, a gente vai ter que trabalhar assim mesmo. Caso eu veja que não dá, né, que atrapalhe muito, eu paro, tá? Então, vamos lá. Carreira vinte e sete. Iniciei com vocês, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos, um quadradinho e quatro pontos altos. Na sequência, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos, um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos aqui, um quadradinho, quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e dois, vinte e seis, vinte e oito pontos altos aqui, tá? Vinte e oito. Depois, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e dois, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e oito pontos altos desse lado aqui também, tá? Vinte e oito. Depois dos vinte e oito pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho. Na sequência, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 pontos altos, um quadradinho, 2, 4, 6, 8, 10 pontos altos aqui, um quadradinho, quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho. E finalizei a carreira 27 com quatro pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E agora, eu vou virar o trabalho pra gente iniciar a carreira 28. A carreira 28 também não tem aumento nem diminuição, vou subir com três correntinhas, vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto de base, faço um ponto alto, já tenho dois. No próximo ponto alto, já tenho aqui três, e no próximo, quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar o meu fio, vou pular dois pontos de base, no terceiro, faço um ponto alto, formando aqui um quadradinho. Então, aqui é o início da carreira 28, vou fazer toda a pontuação e já retorno. A carreira 27, não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, um quadradinho. Aqui, meus amores, eu tive um total de 22 pontos altos, tá? Vou contar pra não ter dúvidas. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois. Depois dos 22 pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois. Um quadradinho. Aqui também, vinte e dois pontos altos, tá? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois. Um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e cinco pontos altos aqui, tá? Vinte e cinco. Depois dos vinte e cinco pontos altos, eu fiz dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Vinte e cinco pontos altos desse lado também. Depois dos vinte e cinco pontos altos, um quadradinho. Aqui, vinte e dois pontos altos, tá? Vinte e dois. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui também vinte e dois pontos altos, vinte e dois. Um quadradinho e finalizei a carreira vinte e sete com quatro pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. Agora, eu vou virar o trabalho e dar início à carreira vinte e oito. A carreira vinte e oito, eu vou dar início com o aumento de três pontos altos. E pra esse aumento, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar o meu fio. Não conta a correntinha que está na agulha. A partir dela, uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Na próxima correntinha das seis que eu fiz, mais um ponto alto. Então, eu já tenho aqui três pontos altos. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto em cima da minha pontuação da carreira anterior. Então, fiz aqui quatro pontos altos. Então, aqui está pronto o meu aumento de início da carreira vinte e oito. Vou fazer toda a pontuação e retorno passando pra vocês. Pessoal, não sei se eu falei pra vocês que essa aqui é a carreira vinte e oito. Eu não me recordo de ter dito vinte e oito ou vinte e nove, mas é a carreira vinte e nove, tá? A vinte e oito foi essa aqui. Essa é a vinte e nove. Bom, depois eu vou ver direitinho qualquer coisa, eu edito o vídeo, tá? Mas eu acho que é vinte e nove, sim. Pelo menos eu tinha marcado ali vinte e nove. Aí, eu contei todas as carreiras, deu a vinte e nove e essa. Então, vamos lá. Fiz aqui o aumento com vocês. Fiquei aqui com quatro pontos altos. Depois, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Depois dos dez quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Aqui eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Um quadradinho e mais treze pontos altos. É que o barulho, às vezes, me desconcentra. Depois dos treze pontos altos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos, tá? Dezenove pontos altos. Depois dos dezenove pontos altos, eu fiz três quadradinhos, quatro pontos altos e três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui. Depois dos dezenove pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Depois dos dez quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. E depois dos treze pontos altos, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quadradinhos. Só que eu não termino a carreira vinte e nove aqui, tá? Eu vou dar continuidade, porque eu tive um aumento lá no início, então, eu tenho um aumento aqui no final da carreira também. Então, eu vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar o meu fio, conto uma, duas, três, quatro na minha quinta correntinha. Eu introduzo aqui a minha agulha e faço um ponto alto. Com o da virada, já tenho dois. Três, venho aqui na minha última correntinha das seis que eu subi e faço mais um ponto alto. Então, aqui está o meu aumento de três pontos altos. Venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto que eu subi as seis correntinhas, introduzo a minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou dar uma viradinha no meu trabalho, só que onde eu estou trabalhando, porque o meu fio ficou de ponta cabeça. E eu preciso levar ele lá pra cima, pra gente dar início à próxima carreira. E o que que eu faço? Eu faço caminhadinhas com pontos baixíssimos, ponto por ponto. Sem pular nenhum, ó. Fiz por um. Agora, dois. Aqui no meu cantinho, ó, bem no cantinho aqui eu tenho um ponto. O meu ponto, ele é muito apertado. E às vezes aqui eu peno um pouquinho. Então, fiz por três pontos. Agora, mais um ponto, quatro pontos baixíssimos. Mais um ponto, cinco pontos baixíssimos. E aqui em cima, ó, no último, mais um ponto baixíssimo. Então, fiz a caminhadinha por seis pontos baixíssimos. É, pontos de base com pontos baixíssimos. Então, eu trouxe o meu fio aqui pra cima, ó. Deixa eu virar o trabalho do lado que estávamos trabalhando. E fiquei aqui com o meu aumento de três pontos altos, né? Com o meu de base aqui. Então, eu fiquei aqui com quatro, um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Então, tive que o aumento também no final da carreira. E agora, a carreira trinta. A carreira trinta também vou ter um aumento de três pontos altos. Vou subir com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio. Não conto que está na agulha a partir dela. Uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu faço aqui um ponto alto. Com o da virada, eu já tenho dois pontos altos. Venho aqui na minha próxima correntinha das seis que eu subi. E faço mais um ponto alto. Então, já tenho aqui três pontos altos. Venho aqui no ponto alto da carreira anterior e faço aqui o meu quarto ponto alto. Então, aqui está o início da carreira trinta. Fiz aqui um aumento, fiquei com um total de quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer toda a pontuação e já retorno com vocês. Na carreira trinta, eu dei o início com vocês, fiz aqui o aumento. Totalizei aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, três quadradinhos. Depois, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Treze pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Depois dos treze pontos altos, eu fiz três quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui também. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Depois dos quatro quadradinhos, eu fiz treze pontos altos aqui. Um quadradinho, mais treze pontos altos aqui desse lado. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Treze pontos altos aqui também. Depois dos treze pontos altos, eu fiz três quadradinhos. E aqui a gente vai ter um aumento. A carreira não termina nesses três quadradinhos. Aqui nós vamos fazer o aumento de três pontos altos, mas ficaremos com quatro. Então, faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio. Pulo uma, duas, três, quatro. Na minha quinta correntinha, eu faço um ponto alto. Com o da virada, eu já tenho dois pontos altos. Venho aqui na minha última correntinha das seis que eu subi e faço mais um ponto alto. Então, fiquei aqui com o meu aumento de três pontos altos. Esse ponto aqui será o meu quarto. Então, eu venho aqui, ó, no pezinho do ponto alto da carreira que eu estou trabalhando. Faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma viradinha só aqui onde eu estou trabalhando, porque ficamos com o fio aqui de ponta cabeça. E eu preciso levar esse fio lá pra cima pra gente dar início à carreira 31. Então, eu venho aqui, ó, no próximo ponto de base, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Aqui no cantinho, eu tenho o meu pontinho bem apertadinho, eu não posso pular ele. Vou fazer aqui o meu baixíssimo. Às vezes, tem um pouquinho de dificuldade, mas faço. Venho no próximo. Agora, eu vou trabalhar a lateral, ó. Sempre baixíssimo, sem pular nenhum ponto, tá, pessoal? E aqui, ó, o meu último ponto, um ponto baixíssimo. Então, deixa eu virar o lado que estávamos trabalhando pra mostrar o final da carreira pra vocês. Então, fiquei aqui, ó. Observe que o meu fio veio aqui pra cima. Então, eu terminei aqui com três quadradinhos e quatro pontos altos com aumento, ok? Agora, eu vou virar o trabalho e dar início à carreira 31. Na carreira 31, eu não tenho aumento nem diminuição. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base e faço um ponto alto. Já tenho dois. Venho aqui no meu próximo ponto de base, um ponto alto, três. E no meu próximo ponto de base, um ponto alto. Então, tenho aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Uma, duas. Laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Fiz um quadradinho. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Então, o início da carreira 31 foram de quatro pontos altos, dois quadradinhos. Agora, eu vou fazer toda a pontuação e já retorno passando pra vocês. Então, vamos lá pra pontuação da carreira 31. Então, eu subi aqui com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Não tive aumento e nem diminuição. Depois dos quatro pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. Na sequência, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Vinte e dois. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui, eu repeti treze pontos altos também. Depois, eu fiz dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos aqui, tá, meus amores? Vinte e dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito quadradinhos. Quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois. E dois pontos altos. Dois quadradinhos. Aqui, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Aqui, eu repeti treze pontos altos. Dois quadradinhos. Aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Depois dos vinte e dois pontos altos, eu fiz dois quadradinhos. E concluí a carreira trinta e um com quatro pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. Agora, eu vou virar o trabalho pra gente dar início à carreira trinta e dois. A carreira trinta e dois, eu vou ter um aumento de três pontos altos. Então, faço aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou laçar o meu fio. Não conto a correntinha que está na agulha a partir dela. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro na minha quinta correntinha. Eu faço aqui um ponto alto. Já tenho aqui dois pontos altos. Venho aqui na minha última correntinha das seis que eu fiz e faço um ponto alto. Então, já tenho aqui o meu aumento de três pontos altos, mas nós não trabalhamos com três pontos altos, trabalhamos com quatro. Agora, venho aqui no ponto alto da carreira anterior, que é o meu ponto de base, e faço o meu quarto ponto alto. Agora, eu vou fazer, deixa eu olhar aqui, dois quadradinhos. Então, eu faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo aqui dois pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. Formei meu primeiro quadradinho. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base. E no terceiro faço um ponto alto. Então, fiz aqui um aumento. Totalizei aqui com o aumento quatro pontos altos e dois quadradinhos. Vou fazer toda a pontuação e já retorno. A carreira 32, eu tive aqui o aumento, então, fiquei aqui com quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos. Logo na sequência, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos. Tá, pessoal? Vinte e oito. Depois dos vinte e oito pontos altos, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos, um quadradinho. Treze pontos altos aqui também, um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois pontos altos. Três quadradinhos. Aqui, eu repeti mais vinte e dois pontos altos. E um quadradinho aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e dois, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito pontos altos. Vinte e oito. Um quadradinho. Aqui, eu fiz treze pontos altos. Um quadradinho e mais treze pontos altos aqui. E um quadradinho. Aqui, eu também tive vinte e oito pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito. E dois quadradinhos, tá? Só que eu não termino aqui o meu trabalho, porque eu tive um aumento lá no início da carreira. Então, aqui no final, eu também terei um aumento. Então, eu faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Laço o meu fio, não conta a correntinha que está na agulha, a partir dela. Uma, duas, três, quatro, na minha quinta correntinha. Eu introduzo aqui a minha agulha e faço um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos. Laço o meu fio, venho aqui na minha última correntinha de base, das seis que eu fiz. E faço um ponto alto. Então, fiquei aqui com um aumento de três pontos altos. O meu quarto ponto será esse aqui, ó. Então, aqui está, ó. No topo dele, eu subi as seis correntinhas. Eu vou fechar aqui no pezinho do ponto alto, ó, que eu estou trabalhando. Então, aqui eu vou ajustar o meu fio e vou fechar com um ponto baixíssimo. Observem que eu fiquei com o fio, ó, de ponta cabeça. Olha o meu fio onde está aqui embaixo, ó. Eu vou levar ele lá pra cima. Então, eu viro só aqui onde eu estou trabalhando. Não precisa virar o trabalho inteiro. Vou fazer a minha caminhada com pontos baixíssimos. Então, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Deixa eu desmanchar, porque eu desfiei o meu fio. E tá enroscando. Então, aqui no próximo ponto, um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Não pulo nenhum, tá, pessoal? Então, eu já fiz por dois. Aqui no cantinho tem um pontinho bem apertado, ó. Mas eu tenho que fazer nele também, não posso pular. Então, eu já fiz por três pontos de base. No próximo, meu quarto ponto baixíssimo. No próximo, meu quinto. E aqui o meu sexto ponto, ó. Aqui no último. Tá? Então, eu fico sempre, faço a caminhadinha por seis pontos de base. Sempre no próximo, sem pular nenhum. Olha, agora eu virei o trabalho do lado que estávamos trabalhando normalmente. E aqui está o meu aumento. Então, eu fiquei aqui no final com quatro pontos altos. E agora, a carreira trinta e três. A carreira trinta e três eu não tenho aumento, né, diminuição. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio. Venho aqui no meu próximo ponto de base e faço aqui um ponto alto. Já tenho dois. Porque as três correntinhas me faz a vez de um ponto alto. Venho aqui no próximo ponto de base, ó. E faço mais um ponto alto. Tenho três. Laço o meu fio novamente, venho aqui no meu próximo ponto de base. E faço mais um ponto alto. Então, eu tenho aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro ponto alto. Fiz um quadradinho. Vou fazer mais um quadradinho. Então, faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base. E no terceiro, um ponto alto. Então, esse aqui é o início da carreira trinta e três. Vou fazer toda a minha pontuação e já retorno passando pra vocês. A carreira trinta e três, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz aqui quatro pontos altos. Depois dos quatro pontos altos, dois quadradinhos. Aqui, amores, eu tive trinta e um pontos altos, tá? Então, vamos contar pra não ter dúvidas? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e trinta e um. Depois dos trinta e um pontos altos, eu fiz aqui um quadradinho. Aqui, eu tive dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos. Um quadradinho. Aqui também, dez pontos altos. Um quadradinho. Aqui também, trinta e um pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte e vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e um. Às vezes, vocês perguntam por que que ela sabe que tem trinta e um em conta. Porque uma vez, uma seguidora, ela teimou comigo, eu falava só, né? Tantos pontos altos. E ela teimou comigo que não tinha, que tinha menos, que o dela não tava batendo. Então, agora, eu conto pra vocês saberem que tem mesmo, tá? Às vezes, uma coisa errada que faz, a pontuação não bate. Aí, a pessoa acha que a gente que errou. Lógico, às vezes, a gente erra, né? Mas, então, eu conto pra vocês saberem que tem trinta e um pontos altos. Mas, vamos lá. Vamos para a pontuação seguinte. Então, depois dos trinta e um pontos altos, eu fiz aqui. Um quadradinho. Quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro quadradinhos. Quatro pontos altos. Dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Dois quadradinhos. Quatro pontos altos. Quatro quadradinhos. Quatro pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e oito, trinta e um pontos altos. Um quadradinho. Dez pontos altos aqui. Um quadradinho. Dez pontos altos aqui também. E um quadradinho. Aqui, a mesma coisa. Trinta e um pontos altos, tá? Trinta e um. Aqui, dois quadradinhos. E terminei minha carreira. Deixa eu ver aqui. Trinta e três. Pra não errar de novo, né? Que eu já errei duas aí anteriores. Acho que foi a vinte e sete, a vinte e oito, ou a vinte e nove, se eu não me engano. Então, concluí a carreira trinta e três com quatro pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. Agora, eu vou virar o trabalho e dar início à carreira trinta e quatro. A carreira trinta e quatro, eu não tenho aumento nem diminuição. Vou subir com uma, duas, três correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base e faço aqui um ponto alto. Já tenho aqui dois pontos altos. Venho no próximo ponto, um ponto alto, três. No próximo, um ponto alto. Então, eu tenho aqui quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base no terceiro, um ponto alto. Fiz um quadradinho. Duas correntinhas novamente. Deixa eu refazer, tá, pessoal? Só vou refazer as duas correntinhas. Então, duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base. E aqui no terceiro, eu fecho com ponto alto, formando aqui o meu segundo quadradinho. Agora, eu vou fazer toda a pontuação e já retorno com vocês. A carreira trinta e quatro, eu não tive aumento nem diminuição. Subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Logo em seguida, eu fiz dois quadradinhos. Depois dos dois quadradinhos, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui. Um quadradinho. Aqui, eu fiz dezesseis pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis. Um quadradinho. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, dezenove. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Depois dos treze pontos altos, eu fiz um quadradinho, vou falar bem devagar que tá bem picado aqui. Então, depois do quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho. Um quadradinho, quatro pontos altos, três quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do meu quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, opa, deixa eu contar de novo, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos. Um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos aqui, tá? Dezenove. Um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho, um quadradinho, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, dezenove pontos altos e um quadradinho. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze pontos altos aqui, dois quadradinhos e concluí minha carreira trinta e quatro, com quatro pontos altos aqui no final também, sem aumento e sem diminuição. E agora, carreira trinta e cinco, mas antes deixa eu mostrar pra vocês, ó, a nossa flor aqui do meio, ó, a do início, né, e do meio, completa. Vamos lá, pessoal, carreira trinta e cinco. Carreira trinta e cinco também é bem tranquila, não tive aumento, né, diminuição, subo com três correntinhas, uma, duas, três, laço o meu fio, venho aqui no meu próximo ponto de base, faço um ponto alto, tenho dois. No próximo ponto de base, um ponto alto, três. No próximo, um ponto alto, quatro. Duas correntinhas, laço o meu fio, pulo dois pontos de base, no terceiro, um ponto alto. Fiz aqui, um quadradinho, duas correntinhas novamente, pulo dois pontos de base e no terceiro, um ponto alto. Então, aqui está o início da carreira trinta e cinco, vou fazer toda a pontuação e já volto passando pra vocês. A carreira trinta e cinco, eu não tive aumento nem diminuição, subi com três correntinhas e fiz quatro pontos altos. Depois, eu fiz dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui também. Depois dos 16 pontos altos, eu fiz um quadradinho, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos, um quadradinho, quatro pontos altos. Dois quadradinhos, quatro pontos altos, dois quadradinhos, quatro pontos altos e um quadradinho. Depois do quadradinho, eu fiz dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Opa, tô tirando fora aqui. Dezesseis pontos altos, tá, pessoal? Dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui também. Deixa eu puxar o meu fio pra não desmachar meu trabalho. Depois dos dezesseis pontos altos, eu trabalhei cinco quadradinhos. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos. Dois quadradinhos, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis pontos altos aqui também. Dois quadradinhos e finalizei a carreira trinta e cinco com quatro pontos altos aqui no final também sem aumento e sem diminuição. E ficamos por aqui, tá, meus amores? E no próximo vídeo, que será o vídeo cinco, eu retorno com vocês com a carreira trinta e seis.